Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Barone. Mais uma vez quero lembrar vocês de curtirem o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscreverem no canal e todo o conteúdo disponível aqui que a Suno disponibilizou para vocês. Bom, o Marcos Correia gravou um vídeo sobre VILG11, o VINTE Logística. Então vale conferir um conteúdo muito interessante, muito rico. Então vai lá, Marcos Correia, VILG11. Fala pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês um fundo que vocês escolheram, o VILG11, o fundo de logística da VINTE. A gente vai falar sobre ele nesse vídeo, entender um pouquinho mais do portfólio, da estratégia, o que ele tem lá dentro, o que você pode esperar de um fundo desse. Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também olha o link que a gente deixou aí embaixo para vocês, que é um material super especial, tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, a gente vai falar sobre o VILG11, VILG11. Ele é o fundo, eu trouxe aqui para vocês alguns dados básicos, como sempre, alguns dados técnicos para a gente entender um pouquinho mais, dar um contexto sobre o fundo antes da gente entrar no portfólio. Ele é do setor de logística, galpões logísticos, ele é gerido pela VINTE, ele é administrado pela BRL e ele tem ali mais ou menos 3 anos de vida. Ele é de gestão ativa, ele tem uma taxa de administração que conforme o patrimônio do fundo cresce, a taxa proporcionalmente abaixa. Então até 500 milhões ele cobra 0,95 ao ano, depois de 500 milhões a 1 bilhão é 0,85, passou de 1 bilhão é 0,75% ao ano. Taxa de performance é 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA mais 6%. Então é uma taxa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado normalmente. Em termos de dados técnicos, números, patrimônio 1,7 bilhão de reais. Então é um fundo bem grande, até entre os maiores de logística. O valor patrimonial por cota dele é 113,80. Lembrando que eu peguei esses dados aqui baseados no dia 5 do 12, mas também foram dos do relatório de gerencial de outubro. Então dependendo de quando esse vídeo sair, talvez já tenha saído aí o de novembro, vale depois dar uma conferida. Mas na data dessa gravação aqui, 113,80 é o valor patrimonial, ele está sendo negociado ali na casa dos 89 reais, que dá 0,78 de PVP, ou seja, mais de 20% de desconto em relação ao valor patrimonial. O dividend yield dele dos últimos 12 meses dá 8% e cotistas, uma base bem grande de cotistas, 143 mil mais, na verdade, 143 mil, 233 para ser mais específico. Em termos de liquidez média diária, ou seja, o quanto é negociado de cotas no dia desse fundo, 3,3 milhões. É um fundo bem líquido, muita gente tem dúvida de que é uma liquidez interessante. Acho que assim, tudo depende do tamanho do seu aporte para ter um número um pouco mais ou menos interessante. Mas a partir de 1 milhão de reais por dia, já é uma boa liquidez para os fundos que você estiver olhando. Em termos de valorização, ele teve uma valorização negativa, ou seja, uma desvalorização nos últimos 12 meses de quase 30%, 28,95% para ser mais exato. Mas agora vamos para a parte boa, vamos entender um pouquinho do portfólio dele, do objetivo, o que ele quer fazer da vida. Eu peguei aqui uma imagem do próprio site deles porque mostra os pilares do portfólio, ou seja, qual é o foco que o gestor quer ter para os imóveis que ele vai comprar. Como eu disse, ele é no setor de logística, ele tem um foco em contratos típicos e atípicos, eu separei um gráfico para a gente olhar melhor como é que está a distribuição, em galpões modulares ou big box. Modulares são aqueles que você consegue modificar o tamanho ali do espaço baseado no inquilino ou baseado nas necessidades. Então, dado o nome modular. Big box seria realmente os grandes, você já vai ver um pouquinho que também separei algumas imagens disso. Aí, os pilares que eu acho interessante a gente entender, porque os pilares vão digitar um pouco da estratégia do fundo, a estratégia dos imóveis. E eles têm aí como pilares e-commerce, e esse fundo tem bastante e-commerce, condomínios logísticos, ou seja, são espaços onde tem vários galpões dentro de um lugar só, ou seja, dentro de um condomínio, dentro de um terreno, parceria com players estratégicos, e você vai ver também um pouco dos tipos de inquilinos que o fundo tem, contratos atípicos, apesar que eles mencionaram que também tem imóveis com contratos típicos, e localizações estratégicas. Eles têm algumas localizações bem interessantes em grandes centros logísticos também. Vamos ver tudo isso nesse vídeo. Eu coloquei esse rendimento aqui, essa tela de rendimento, para vocês verem um pouquinho de como é que foi o fundo nesses últimos 12 meses, mais ou menos. E você vê que, tirando aquele período de alocação da sexta emissão, ele teve aí um rendimento bem estável na casa dos 60 centavos, e agora, mais recentemente, subindo gradativamente até os 64, que a gente está hoje. É sempre interessante ver esse histórico. Inclusive, esse gráfico, ele vem do relatório gerencial, mas se você entrar em sites de fundos imobiliários e olhar o gráfico, você não vai ter essa noção de que essa queda, esse período de queda no rendimento, foi por conta da alocação, foi por conta da emissão que eles receberam mais caixa e demora um tempinho até poder alocar. Então, é sempre interessante quando você vê umas distorções, assim, em histórico, você entender o que aconteceu e, no caso, você vê, e nesse caso específico ainda tem no próprio relatório gerencial, que foi por conta de uma emissão, mas depois ele retomou os rendimentos, inclusive aumentou depois. Mas olhando um pouco mais aqui, uma coisa que não são todos os fundos que fazem, e tem até algumas pessoas que gostam e outras que não gostam disso, eles divulgam aí um guideline. O que é um guideline? É uma noção, uma estimativa de o quanto de rendimento ele deve distribuir nos próximos meses, e ele colocou aqui que para novembro e dezembro deve ficar entre R$0,65 o máximo e R$0,62 o mínimo. No gráfico do relatório gerencial não tinha ainda o rendimento de novembro, mas já saiu e ficou em R$0,64 de novo. Inclusive, fui eu que coloquei esse quadradinho vermelho aí para mostrar que a gente já tem essa informação, apesar do relatório ainda não ter saído o de novembro. Esse gráfico é só meramente uma curiosidade para a gente ver como é que foi a rentabilidade bruta do fundo, então a gente consegue ver um pouquinho como que ele compara com o IFIX, com o CDI e com o IBOV ao longo dos anos de vida dele, todos os anos de vida dele. Isso também é do relatório gerencial e você vê que ele praticamente bateu todos os índices durante o período. Obrigações. Esse é um tema levemente polêmico, as pessoas gostam de falar sobre obrigações. É alavancagem, dívidas. Então, olhando apenas os CRIs que ele tem no portfólio em termos de alavancagem, o fundo teria aí uma proporção de um pouco menos de 4% de alavancagem. É um número baixo, um número tranquilo. Se a gente considerar também as obrigações que ele tem de aquisição de imóveis, o quanto que ele tem para pagar ainda, então isso subiria para 9%, mais ou menos, 9,1% de alavancagem. Porque assim, alavancagem com CRI é alavancagem, pronto, todo mundo concorda, super tranquilo. A aquisição de imóveis, quando ela é feita de uma forma parcelada, apesar de o fundo poder ter ou não caixa no fundo, eu gosto de considerar como uma alavancagem, porque é uma obrigação, é uma dívida, é uma conta que ele vai ter que pagar, logo eu considero isso como alavancagem. Porém, no caso do VILG, se você olhar, ele tem um pouco mais de 85 milhões de caixa. Isso quer dizer, olhando no próprio gráfico aqui na tabela que a gente pegou do relatório gerencial, que ele já tem caixa disponível para pagar quase todas as parcelas de aquisições de imóveis. Se você olhar ali, tem um pouquinho mais de 100 milhões para pagar, um até o vencimento em dezembro de 2021, ou seja, esse mês mesmo, e o outro, maio de 2022, tem um tempinho a mais. Então, ele tem dinheiro para pagar quase toda essa parte, mas ainda falta um pouco. Então, eu gosto de considerar tudo como alavancagem, apesar de ele ter caixa, para a gente ter uma noção de quanto que ele tem de coisas a pagar daqui para frente. Mas, no caso do relatório gerencial, tem essa tabela super fácil para você acompanhar também. Um, através de CRI e dois, através de compras a prazo. Passando para a receita média de aluguel. Inclusive, eu queria deixar um elogio aqui para os relatórios da VINTE. Eles colocam muitos gráficos que são bastante interessantes para a gente entender um pouco do cenário ao redor dos imóveis e ao redor do fundo como um todo. Então, a gente vê que a receita média do aluguel está muito em linha com o mercado. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, dependendo da análise que for feita, mas você vê que está tudo muito bem em linha. Não tem nenhum contrato muito distorcido nem para baixo, nem para cima. Passando para a taxa de ocupação média. Você vê que, comparando com o mercado, o VILG se mantém muito mais alocado, muito mais com uma ocupação quase 100%. Agora, atingiu 100%, mas praticamente o tempo inteiro com 100%, enquanto o mercado, onde ele está inserido, está ali na casa dos 85%, 87%. E agora, esse gráfico mostra um pouco da inadimplência. Você vê que ele teve inadimplência. Inclusive, o que é inadimplência negativa? Quando você tem uma taxa positiva de inadimplência, quer dizer que você tem alguém que não está te pagando. E quando essa taxa vai para o negativo, quer dizer que você está recebendo a mais do que o que você deveria receber. Você está recebendo mais de 100% da receita prevista, que é alguém que provavelmente deixou de pagar antes e está pagando aquilo lá hoje. Então, no total, você está recebendo mais da receita recorrente, por isso que tem uma inadimplência negativa. Mas você vê que durante o período de 2021, ele teve um pouco de inadimplência, mas nada muito grande. Tudo ali um pouquinho na casa do 1% ou menos. Teve um ali em setembro que teve um pouco mais, mas no geral, ali na casa de 1%. Portfólio. Vamos entrar aqui em uma parte super interessante. Tem vários gráficos que tem no relatório gerencial, todos muito ricos para te ajudar a entender melhor em que você está investindo ou, se você está pensando em investir, no que você pode vir a investir. Então, ele tem muitos locatários, 52 para ser mais preciso, e os maiores ficam com Tokstok, aí tem grupo Magazine Luiza, grande locatário também, Ambev, L'Oreal, Privalha. E daí, depois também, a gente pode olhar um pouco mais dos setores em que ele está inserido. Então, você tem bastante de e-commerce. Eu falei lá no começo do vídeo que era um pilar dos investimentos. E-commerce, quase 40% do portfólio está nesse setor. Tem bastante de transporte e logística também, quase 30%. E daí, proporções menores em alimentos, bebidas, fumo, cosmético, eletrônica, saúde e outros. Então, você vê que o forte mesmo desse portfólio é em e-commerce e também em transporte e logística, passando de 60% do portfólio. Em termos de contrato, lá no começo a gente tinha um pilar de contrato atípico. Na proposta, eles focam em atípico e típico. E você vê hoje que ele é um portfólio quase que totalmente típico, quase 80% e o restante atípico. Então, esse é um fundo que não tem tanto, e a gente vai ver também mais para frente, ele não tem tanto essa questão daquela multa recisória, aqueles contratos de 10, 20 anos, com multa até o final do período. Tem um pouco disso, mas não é o grande desse fundo. Não é a maior parte desse fundo. É importante você entender isso, porque muita gente assume que logística é sinônimo de contrato atípico, super longo prazo e com multas longas também. Não é necessariamente o caso. Existem muitos fundos que também tem muito contrato típico no portfólio, como é o caso do Viu. Em questão só para a gente ter uma noção de regiões, você vê que ele está bastante em Minas Gerais, São Paulo, e daí umas outras regiões, mas as duas principais são Minas Gerais e São Paulo. Os contratos, vamos olhar um pouquinho mais os contratos, que é interessante. Mês de renovação e os índices de ajuste. Você vê que ele tem bastante contrato em IGPM, bastante contrato em IPCA, mais em IPCA, mais 60%, e a grande parte das renovações, elas são feitas em janeiro, em abril. Então, ali já tem quase 30% dos contratos e todos praticamente sendo IPCA também. Então, você tem uma noção aí com o IPCA subindo, tem aí uma possibilidade de reajustes aí nesses contratos, mas lembrando que como não são todos atípicos, então não é garantido os repasses de inflação. Em atípico é, em típico não, vai ter uma renegociação ali provavelmente, o fundo vai conversar com o inquilino, aí pode acontecer qualquer coisa ali, pode repassar um pouco, pode repassar tudo, tudo vai depender da negociação. Eu tinha falado de multa, o que tem de multa ali? 30% é o saldo remanescente, que é o que eu falei de multa até o final do período que o inquilino está rescindindo, então multa até o final do período. Aí tem um pouco de 6 aluguéis e um pouco de 3 aluguéis. Esse no caso de 3 aluguéis não é um pouco, é quase metade dos contratos. E também aviso prévio, também só para ter uma noção, tem a maioria em 6 meses de aviso prévio, alguns de 3 a 5 e um pouquinho ali em 3 meses. Os imóveis do fundo são bastantes, então é interessante a gente saber que o portfólio é diversificado, são 15 imóveis, são 6 estados do país, são mais de 550 mil metros quadrados de ABL e tem 61 locatários diversos. E essa parte aqui é só para vocês terem uma noção do tipo de imóvel que a gente tem dentro do fundo. Algumas fotos, eu peguei todas essas aqui do site lá do fundo, então é só para vocês verem a proporção dos imóveis. Então você vê que são realmente imóveis big box, são imóveis grandes, terrenos enormes, tem alguns que são condomínios, tem alguns que tem 2, 3 galpões, então é interessante para você conhecer um pouco mais do portfólio. Lembra que fundo de logística não são todos iguais, você tem que entender estratégia e perfil, e com essas informações que eu estou te passando, você consegue entender um pouco melhor dos dois no VILG. Isso aqui é tudo que eu passei para vocês, eu espero que tenha ajudado para vocês entenderem bem a estratégia, entender bem o propósito, a gestão, o que eles querem fazer com o fundo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e me diz também qual é o próximo fundo que eu tenho que estudar aqui com vocês. Valeu, se inscreve no canal e até a próxima.